Música Tudo bem, senhores? Senhor, Márcio Tranquilos? Tranquilo Acredito eu que Precisa colocar cabo de aço aqui também Por quê? Porque a tela não vai segurar Porque ela tem quatro pontos de sustentação Aqui eu só estou conseguindo alguns Dois lados, entendeu? Nas laterais ali não tem pontos de sustentação Teria que colocar cabo de aço Eu tenho um no carro Tá Um aqui e um cabo de aço lá Tá, se precisar eu acho que eu tenho aí também, tá? Música Não, qualquer coisa eu vou Eu trago, se você precisar, dois palitos Manda buscar Tem que ficar perfeito o negócio aqui Para nunca mais acontecer o que aconteceu Bem-vindos ao canal da Casa dos Bichos Essa janela que dá para o meu quarto Aquela ali é Cleusa Oi Cleusa É A Cleusa cuida do meu quarto Como de toda a casa Tadinha Trabalha pra caramba Nós tivemos um acidente aqui em casa Enquanto eu estava viajando A Cleusa vem limpar o quarto Como sempre E ela tem já um ritual Ela põe os gatos Porque os gatos têm um quarto para eles E tem a casa para eles caram Mas eles querem ficar no quarto aqui Que é onde eu durmo E quando eu encontro aqui É onde eles dormem comigo Porque dormem os gatos em cima da minha cabeça Ela não viu o Garfield O Garfield ficou para trás Ela achou que tivesse visto todos os gatos fora Fecha a porta E ela abre as janelas para dar a arejar O Garfield que é um tonto Veio para cima da janela Foi para o terracinho Sei lá Bom Foi resolver trocar uma ideia com os cachorros E claro Que se deu mal Se deu muito mal Gente Eu nem quis ver as fotos A gente vai hoje Eu vou visitar ele lá no hospital Na Arte Vete O Alex me ligou E falou Ele deixou até uns dias para me ligar Depois que soubesse Mas o gato está bem Está bem Está lascado E a gente ficou Bom, enfim Isso serviu para que eu tomasse iniciativa Que assim Não adianta Com um cachorro Com um gato Com criança Mano Não adianta você Tentar montar o esquema Olha, abre aqui Fecha lá E não tem Cara Um dia Acontece E esse dia aqui aconteceu E sirva de exemplo para mim Ou como para qualquer outra pessoa Chamei essa rapaziada O que nós estamos fazendo Eu vou ampliar o espaço dos meus gatos Para que eles tenham acesso à parte externa Uma coisa que eu já estava querendo Eu fiquei muito preocupado Com a última vez Porque eu tinha o teta Até a gente fez um vídeo falando do teta Que simplesmente foi embora um dia Eu falei Eu não quero mais Eu amo Eu amava o teta E ele resolveu ir embora Ele não teve nenhum acidente com o cachorro nenhum Ele era malandro Ele andava por tudo que era lugar E ele vazou Sei lá se alguém pegou ele Porque era muito dócil Então eu não deixo mais o gato Saindo dentro de casa Agora a gente está abrindo Duas possibilidades Para que eles venham para a área externa E a gente tenha a segurança De que não vai ter problema com o cachorro Então a gente fez essa paredinha Essa área aqui Está fechando tudo com tela Essa moçada aqui Está fazendo esse trampo para a gente Eu vou visitar o Garfield Que eu estou Enfim Vai ser Estou assim Eu nem quis ver Nem quis ver a foto dele Na descrição desse vídeo aqui Tem algumas coisas que eu quero falar Primeiro Like, 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 like Por favor Até como incentivo para a gente Pelo que a gente está sempre Trazendo Pode ser que o meu problema Hoje seja o seu amanhã Então pense nisso antes Na descrição do vídeo Tem um contato desses caras da PMV Que montam essas redes de proteção Em qualquer lugar que você precisar Pense nisso Se tem criança, cachorro, gato Não faça burrice que eu fiz Dizer Não Aqui está ambiente controlado É um segundo E tudo pode se colocar a perder Há quanto tempo aconteceu o acidente? Nossa, boa pergunta Tem aí, Jorge, quando ele entrou? Mais ou menos Um mês Eu não quis receber nada dele Não quis ver Eu não quis ver Eu não quis ver Quando eu soube Quando eu soube Eu fiquei assim Em estado de choque Até porque É o gato mais fofinho que a gente tem Bom, qual que é um desses três Seria sido chocante Mas é que o Garfield É muito idiota, cara E aí eu não quis receber nada dele Na verdade, não recebi nada Falei, não me manda foto Eu não quero saber Eu só quero saber Como é que ele está Ele está bem, vai sobreviver Vai, está Sim Bom, então assim É a primeira vez que eu estou vindo visitar o gato E aí E aí é isso E aí é isso Foi feio Quase morreu, né? A gente estava até pensando em eutanásia Do jeito que ele estava De tão mal que ele estava Sério? Porque o cachorro quando pegou Acho que deu uma balançada E deu edema de medula Então tipo Da cintura para baixo Ele não fazia xixi Não fazia cocô Não andava Não sentia os membros Aí eu falei Vamos tratar Se ele não sentia os membros Vamos ver o que a gente vai ter que fazer Porque não tinha fratura Então foi só um edema Mas a gente achou que E ele começou a ficar ruim De ter feito a transfusão sanguínea Foi uma novela Eu lembro E é caro lá Câncer de transfusão, né? Caríssimo Câncer de sangue de gato É uns 700 reais Só a bolsa É só a bolsa É caríssimo Porque é difícil, né? Você fazer compatibilidade Colher o sangue para o gato Mas tem gente que deixa Faz doação de sangue? Tem Mas gato é muito difícil Tem que sedar o gato Porque gato não fica paradinho Mas quem é que faz esse tipo de coisa? Tem banco de sangue E como é que as pessoas doam? Então tem pessoas que doam assim Frequentemente Em troca faz os exames do cachorro Faz o check-up do cachorro Ah, tá Faz permuta, né? Isso Faz uma permuta mesmo Pela check-up do cachorro E colhe o sangue do cachorro E eles procuram determinadas Determinados É que nem sangue de gente? É que nem sangue de gente Mas tem que ser cachorro Com mais de 30 quilos Mas assim, tem um em A, B, O, A, B É, tem vários Tem vários Tem compatibilidade Para ver se está certinho E aí, manda Que interessante isso Tanto tem sangue total Tem só papa de hemácia Só de glóbulos brancos, vermelhos Tem toda divisão Tá E aí Ele vai ficar bom? A doutora Joyce vai explicar para você Do jeito que ele vai ficar Do jeito que era Vai ficar assim, né? Ela vai te passar tudo o que foi feito E eu vou pedir para ele estar trazendo para você Tá Oi, Joyce Oi, tudo bem? Bom Como é que eu já entendi Que chegou péssimo Chegou péssimo Aí como o doutor Alex explicou Ele teve que fazer uma transfusão Porque ele estava com uma anemia severa Por conta da hemorragia excessiva Só que o hemograma recente dele Comprovou que ele está bem melhor Depois de tomar medicações Com os cuidados necessários E agora está super bem Agora o mais preocupante mesmo Que está dando um pouco de trabalho É a questão da cicatrização da ferida E como a mordedura foi bem intensa Teve infecção Daí acaba comprometendo os membros E a cicatrização está bem Bem cautelosa mesmo A gente está intervindo com medicações específicas Para acelerar o processo de cicatrização E agora é só Ir aos poucos com tratamento mesmo Ter paciência Mas ele está bem melhor do que ele chegou Ele está andando? Com dificuldade Está se arrastando um pouquinho Mas ele chegou sem movimentos, né? Agora ele está conseguindo um pouquinho Assim Mas está se arrastando Mas vai ter que passar por fisioterapia? Provavelmente sim Mas como teve comprometimento de medula É um pouco difícil que ele consiga andar como antes Só que talvez fisioterapia A acupuntura vinha ajudar um pouquinho sim Mas ele está movimentando os membros todos? Não estão bem Os membros torácicos sim Os pélvicos estão bem debilitados ainda Aí tem que ter um pouco de paciência E tentar fazer uma fisioterapia E ver como ele vai responder Mas comparando como ele chegou aqui A melhora foi bem significativa Ele chegou com quadro de anemia também Já deu para controlar E está se operando bem Tá Ele vai ficar até quando aqui? Como a ferida está bem feia A gente espera que venha se cardizar Mais ou menos em um mês Só que depende muito dele Porque o tecido ficou necrosado Infeccionou e acabou morrendo Morrendo as células E acabou necrosando E aí a gente está passando Bastante fumadinha Cicatrizante E está vendo como ele está agindo Mas mais ou menos Acredito que em um mês Mais ou menos para As funções fisiológicas Ele está funcionando na mão? Sim, sim, sim Está funcionando na mão Tá Que droga, não é isso? O que você acha? Comparando aqui ele voltou Nossa Olha, o tecido está bem melhor Essa perna aqui está sentada menos Está vendo? Ele consegue ter movimento Nossa Mas ele não está com os movimentos Tão bons assim Garfito, seu idiota Qual cão que está com ele? Tadinho Mas olha como está Está bem comparado Que você não chegou a... Não, eu já ouvi nada Eu estou vendo agora Como a mordedura Atingiu, comprimiu a medula E provavelmente Não sei como é que foi Com a forma que ele pegou o animal Mas infeccionou bastante E daí essa infecção foi descendo para os membros E acabou necrosando o tecido Daí pode ver que é a extensão A extensão Certo? E aí assim A gente estava fazendo a limpeza Três vezes ao dia Com sabonete antiséptico E passando por um lado cicatrizante Para contribuir, né? E acelerar o processo de cicatrização Mas a princípio ele está tendo Está tendo até que movimentos Assim, ok Para o que aconteceu com ele Os membros pélvicos estão sim Comprometidos ainda Mas está tendo uma recuperação muito boa É, eu vi que essa perninha Está bem mais forte Isso, é essa que está tendo mais movimentos Ele tem mais apoio Sustentação, assim Mas Que idiota Que gato idiota Que é esse O gato mais idiota do mundo Ele é bem tranquilo também, né? Nossa Ele é muito bobo Ele é muito bobo, cara Muito bobo O que é que você foi fazer? Achou que ia brincar com o cachorro? É, bom Ele não está com dor, não, né? Ele está tendo medicação Está tendo medicação? Está tendo medicação Estou com o analgésico E essa parte vai recuperar os pelos Se cicatrizando? Pode ser que não seja 100% Mas vai crescer um pouco, sim Tem que ver a intenção da lesão Essa parte é mais lesionada, talvez não, né? Isso, é difícil ter recuperação dos folículos, né? E foi marcação mesmo Assim Eu devia ter feito essa rede Independente de qualquer coisa É que se fosse seguir os protocolos Que a gente tinha combinado Não tinha Tanto que está Eu quando estou lá Nunca aconteceu um acidente desse Porque eu olho Então o gato é um bicho malandro Sim Ele se enfia embaixo da cama Mas tem que olhar Se o gato não está no quarto dele Ele está em algum lugar E não dá para arriscar a sorte Está tranquilo, né? Mas é bem difícil mesmo Eles gostam de se esconder, né? Lugares fechados e comer ele no fim Não, e é desconfiado Ele não se mete num O cachorro está latindo Com certeza os cachorros estavam latindo para ele Ah, sim Janela aberta, os cachorros latindo Sim, sim Bom É isso Então a gente vai se falando E quando estiver tudo ok A gente leva ele de volta para casa Já vai ter todas as medidas de segurança Porque a gente agora Essa semana mesmo Já está colocando nas redes E não vai ter mais esse problema Que sirva esse exemplo Sirva de lição para mim Já serviu Mas que sirva de lição para você Que não dá para controlar 100% dos fatores E tem que realmente se prevenir mesmo É isso Na descrição do vídeo aqui Você tem os contatos da Artivet Que dos hospitais que a gente sempre traz aqui Os nossos bichos Beleza? Tá lá Tamo junto Até Tchau 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 Tchau